Já de volta acompanhando a piedade nesta sexta-feira dia 8 de novembro de 2019 e agora está na hora daquele momento bastante esperado por todos né? Hora de refletirmos. O nosso arcebispo metropolitano Dom Valmoro Oliveira de Azevedo nos convida então a uma reflexão muito especial sobre o evangelho do dia e ele traz ainda a consagração a nossa mãezinha Nossa Senhora da Piedade. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Estou em comunhão profunda com seu coração orando e juntos aqui em comunhão para escutarmos a palavra santa de nosso Deus. De modo muito especial, profunda comunhão com o coração de todos aqueles que hoje nesta primeira sexta-feira do mês de novembro cultivam essa devoção bonita ao sagrado coração de Jesus reavivando nos corações o compromisso de termos em nós sempre o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Aqui estou me lembrando para compartilhar com seu coração um pensamento interessante, bonito, profundo de São Gregório de Nanzianzo, um bispo no século 4. Quando ele diz assim, que é o homem para que te lembres dele, lembrando o Salmo 8? Que novo mistério é esse a meu respeito? Sou pequenino e grande, humilde e excelso, mortal e imortal, terreno e celeste. Faz-se necessário ser eu sepultado com Cristo, ressurgir com Cristo, ser coerdeiro de Cristo, tornar-me filho de Deus e até Deus mesmo. Tudo isso nos indica o grande mistério, é que Deus que por nossa causa assumiu a humanidade e se tornou pobre a fim de erguer a criatura prostrada, trazer a salvação à imagem e renovar o homem, para sermos todos um só no Cristo que perfeitamente em todos nós se fez tudo aquilo que ele próprio é. Sejamos aquilo que esperamos segundo a grande benignidade de Deus generoso. Por isso, acolhendo a palavra santa de Deus, ela nos transforme e nos faça a conquistar a envergadura de filhos e filhas de Deus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse, que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir, o senhor vai me tirar a administração, o que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão. E perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, cem barris de óleo. O administrador disse, pega tua conta, senta-te depressa e escreve cinquenta. Depois ele perguntou ao outro, e tu, quanto deves? Ele respondeu, cem medidas de trigo. O administrador disse, pega tua conta e escreve oitenta. E o senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Amado irmão, amada irmã, somos chamados a ser filhos da luz. Filhos da luz significa, portanto, o compromisso de cada um de nós, no desafio enorme, em razão de nossas fragilidades e limites, de construirmos uma conduta que seja a altura da nossa condição de filhos e filhas de Deus. Os filhos das trevas são mais espertos. Uma esperteza que não vale a pena aprender e jamais praticar. Uma esperteza que desrespeita a dignidade de outras pessoas. Uma esperteza que faz abrir as portas da própria conduta à corrupção. E aquilo que de fato não convém. A nossa conduta é de filhos da luz. Por isso, somos chamados a prestar redobrada atenção na administração que fazemos daquilo que está sob nossa responsabilidade. Das nossas coisas pessoais, dos nossos compromissos familiares, do exercício da nossa profissão e da nossa participação cidadã na construção de uma sociedade justa e solidária, assim como o nosso compromisso de fé, como discípulos e discípulas de Cristo Jesus. Por isso, o Senhor explicita para mostrar a responsabilidade que temos de bem administrar aquilo que está sob a nossa responsabilidade. Pensemos, a vida é um dom, um dom que nos é dado para ser administrada de modo que a nossa vida possa ser de verdade um instrumento do bem, da paz e da justiça. Aquele administrador do homem rico esmanjava tudo e por isso fora acusado. Esmanjava os bens de seu patrão. Ele, portanto, é chamado ao diálogo. Como somos todos, cedo ou tarde, chamados à verdade. Que é isso que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. Só merece confiança de administrar quem de verdade é honesto. Esta luz precisa brilhar no coração de cada um de nós, para não fazermos absolutamente nada que possa ferir a verdade, o bem, a justiça e a nossa própria dignidade. Aquele que administrava inadequadamente fez um raciocínio. O senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Cavar não tenho força, mendigar não tenho vergonha. E aí o que ele faz? Para que seja recebido na casa dos outros, quando for afastado da administração, chama aqueles que deviam ao patrão. Ele, portanto, além de ter esbanjado, quer fazer figura com aquilo que não lhe pertence. E não respeita, na verdade, aquilo que lhe tinha sido confiado. Por isso pergunta, quanto deves ao meu patrão? Cem barris. Põe então oitenta de pressa. Pergunta ao outro, e tu quanto deves? Aquele outro responde, cem medidas de trigo. Pega tua conta e escreve oitenta. O elogio, na verdade, não é exatamente para dizer da exemplaridade, mas para dizer exatamente como a mente doente, como o desprezo por uma conduta construída, na verdade, na justiça, tem a capacidade de encontrar caminhos e saídas que ainda mais pisam sobre aquilo que é a verdade e que é o bem. Amados e amadas de Deus, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. A nossa esperteza tem que ser a verdade e o bem. Por isso termino hoje, no dia de São Carlos Borromeu, um bispo muito importante na vida da nossa igreja, o que ele nos diz? Vamos acolher. Ele diz, somos todos fracos, mas o Senhor Deus nos entregou meios com que, se quisermos, poderemos ser fortalecidos com facilidade. Se ao menos uma fagulha do amor divino já se acendeu em nós, nós vamos, então, experimentar uma grande força. E ele termina dizendo, mantém coberta a lâmpada para não se esfriar e perder o calor, isto é, foge tanto quanto possível das distrações, das corrupções, fica recolhido junto de Deus, evita conversas vãs. Tua missão, a nossa missão, a sua missão, a minha missão, é de uma conduta que seja de verdade testemunho para anunciar o amor de Deus. Deus nos conceda esta graça. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada irmã, com alegria, da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Mãe da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente e proteja sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Prestaram atenção em tudo o que disse hoje o nosso arcebispo metropolitano? Tenho certeza que alguma palavra foi direcionada para você, para aquilo que você precisava ouvir. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Quero lembrar a você para interagir conosco por meio das nossas redes sociais. O nosso Instagram está aqui na telinha, arroba amanhã da piedade. Participe, interaja conosco com as nossas publicações lá no Instagram. Você também pode fazer parte do nosso grupo do WhatsApp do Manhã da Piedade, viu? Basta você mandar uma mensagem e a nossa equipe já vai adicionar você ao grupo de WhatsApp. E aí você vai receber todos os dias, diretamente no seu telefone, os conteúdos que são exibidos aqui no programa, viu? Tem muita coisa legal. As dicas para cuidar do seu bichinho de estimação, a catequese do Padre Welton Santos, a receita do chefe Luca Bahia, enfim, tudo que acontece você vai receber aí no seu telefone. E nosso canal no YouTube também, para você ter acesso aos conteúdos que são exibidos aqui, basta você se inscrever. Está aqui na telinha, youtube.com barra manhã da piedade. Então tem muitos canais para você interagir conosco e com toda a equipe aqui do programa. Bom, eu quero lembrar você, antes de ir embora, das obras da Catedral Cristo Rei. As obras estão em andamento, é um projeto muito grandioso, muito bonito. E você pode e deve colaborar com essas obras, viu? Para você ter mais informações sobre o projeto, sobre como colaborar, basta ligar no telefone que está aqui na telinha, 3269-3100, e o código diário é o 31. Que você tenha um perfeito, um maravilhoso fim de semana. Lembrando que nós estaremos de volta na segunda-feira, ao vivo, às 10 da manhã, aqui na TV Horizonte. Fiquem todos com Deus, uma ótima sexta, sábado, domingo também. Até segunda, então. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho